Duas cidades do Nordeste Mineiro registraram apreensões de materiais ilícitos. Em ponto dos volantes, armas e munições foram apreendidas na casa do suspeito de homicídio, registrado essa semana na zona rural, né? Já em Teoflotone, uma pessoa que estava foragida da justiça foi detida com entorpecentes. É! Aí é o Fantone Pesso pra contar dessas duas ocorrências, né, Fantone? Muito bem, Nicomedes, vamos começar aí pela questão da apreensão de armas e munições no distrito de Santana do Araçuaí, na zona rural de ponto dos volantes, apesar desse nome Santana do Araçuaí, mas fica na zona rural de ponto dos volantes, no início ali do Vale do Jequitinhonha. Essas armas, uma espingarda calibre 12, munições em cinco calibres diferentes e ainda R$ 200,00 em dinheiro e mais um coldre de arma. Todo esse material foi apreendido na casa de um homem suspeito pelo homicídio, que nós falamos aqui a respeito do José Newton, que foi assassinado por disparos de arma de fogo, por conta de um desentendimento entre ele e um homem que é ex-companheiro da mulher com quem ele conversava. Então a polícia está na busca de localizar o suspeito pelo crime de homicídio e na casa dele encontrou todo esse material que foi encaminhado à delegacia, mas a polícia continua, Nicomedes, à procura do homem suspeito de ter matado o José Newton. É vasta munição aí, né, Fantone? É vasta munição. Ele está falando aí... Oh, Fantone!